Música Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo E hoje eu vou falar de um assunto muito importante aqui no canal né Principalmente pra quem mora aqui na cidade ou quem pretende vir pra cá né Que é uma dúvida que todo mundo vai perguntar algum dia pra alguém que mora aqui né Mas antes se você não é inscrito, já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos né E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Por que quem mora em Newark compra garrafa de água pra tomar? Por que que não toma água da torneira né? Então galera, além da água potável ser muito barata né Por exemplo, aqui a gente vai no Walmart e compra Dessa marca aqui por exemplo, que é a marca do Walmart Você compra 40 garrafinhas dessa daqui por R$2,50 Vai dar o que? Acho que 5 litros de água Acho que 5 litros de água, se não me engano né Primeiro motivo porque é barato né Então é barato você comprar água potável né Mas qual o sentido se você tem água na torneira né? Porque a água da torneira é contaminada gente Ela é contaminada com chumbo né Inclusive todo mês vem avisos pra gente de como que tá a situação da água né O prefeito, a prefeitura manda essas cartinhas pra gente pra informar né Se é arriscado você beber água ou não né Eu vou tomar a minha água agora Então eu vou ler esse aviso aqui que eu acho super importante né Tanto quem pretende morar aqui ou a galera que já mora aqui né Precisa saber sobre a água né Porque mano, a água a gente usa todo dia né Então achei importante e vou tentar aqui traduzir de uma forma simultânea aqui pra vocês né Porque tá em inglês aqui Tem inglês e espanhol também né Mas vou ler em inglês aqui né Aí tá aqui ó Vou ler resumidamente tá Informação importante a respeito da sua água potável né Água potável Aqui ó Nosso sistema de água recentemente violou um padrão de água potável né Embora esse incidente não seja uma emergência Como nós clientes né Nós temos direito de saber o que aconteceu E o que a prefeitura, os responsáveis estão fazendo a respeito pra corrigir a situação né Aqui tá falando que eles têm uma rotina de monitoramento da presença de contaminantes da água potável né Aí eles tão falando que alguns testes mostraram que alguns contaminantes excederam o padrão permitido no caso né Aí eles tão falando aqui que o padrão pra esse HA5 né Que é tipo um... É um contaminante né Não tem o nome do contaminante mas é esse HA5 aqui É 60 microgramas por litro né Isso daí é a média né Ela é determinada pela média das amostras coletadas em cada localização de amostra nos últimos 12 meses né Aí ele tá falando aqui que o... desse contaminante HA5 é de 10 de 12 localização excederam essas 60 microgramas por litro aí que é o padrão né Aí tá falando também de outro contaminante que é o TTHM que é 80 miligramas por litro né E essa é também a média coletada em cada localização né Nos últimos 12 meses né Então ele tá falando aqui que a média desse TTHM aqui pra 3 de 12 localizações excederam os 80 microgramas por litro né Que é o padrão né Aí tem todos os detalhes quem quiser ver tem o site aqui eu vou deixar o site na descrição também né Que você pode ver lá... É... todos os dados exatamente né Eles tem a tabela tudo certinho né Aí eles tão falando as precauções aqui né O que que eu devo fazer né Eu como consumidor né Eles tão falando aqui não tem nada que você precise fazer né Você não precisa por exemplo ferver a água ou tomar qualquer outra ação corretiva Se a situação piorar né Se eu por exemplo a contaminação aumentar né Onde a água não seja mais saudável pra beber Eles vão notificar em 24 horas né Aí ao mesmo tempo que eles falam isso eles falam também que se você tiver um sistema imune comprometido No caso se você for criança ou estiver grávida ou for mais velho né Você pode ter um risco maior né E deve procurar conselho médico né Pra sua saúde aí no caso né Sobre a respeito de beber essa água É... água da torneira né Aí tá aqui o que que isso significa Isso não é uma emergência né Se fosse uma emergência nós teríamos avisado com 24 horas né Tá escrito aqui né O HA5 né São 5 aloacético ácidos Ah tá ao contrário aqui vamos falar São 5 componentes aloacético ácidos né Tipo é químico esse bagulho tá ligado E o TTHM são 4 químicos orgânicos voláteis né No qual todos podem formar eles podem se formar né Quando desinfetantes reagem com matérias orgânicas naturais né Isso aqui é bem técnico tá gente Então eu tô lendo e traduzindo aqui ao vivo tá ligado Aí tem um aviso aqui ó Pessoas que bebem água contendo esse ácido aloacético em excesso Em excesso das microgramas por litro ao longo de muitos anos Podem ter um risco aumentado de ter câncer né Então isso daí é muito perigoso né As pessoas que bebem água contendo esses trialometanos em excesso Das microgramas por litro permitidas né No caso padrão né Ao longo de muitos anos também podem ter experiências com os rins né O sistema nervoso central né E até o liver O liver é o pâncreas Deixa eu ver o que é o liver O fígado, o liver é o fígado tá Então pessoas que tomam essa água aí No caso a água com um nível muito excessivo né Desses componentes aí Pode desenvolver esses problemas aí Tanto no fígado, rins e sistema nervoso central né E também pode aumentar o risco de ter câncer né Isso aqui é um aviso que tá aqui gente O que está sendo feito né A cidade recentemente obteve a aprovação do estado Para novos processos de tratamento Para minimizar a formação do HA5 e do TTHM Enquanto assegurando que nós manteremos um nível adequado de desinfetante né No caso da água aí né Nós temos tomado passos adicionais para reduzir a matéria orgânica natural Para habilitar a redução dos níveis de desinfetante E aumentar o fluxo das linhas de água né Investigar amostras para determinar se nossos esforços estão sendo efetivos né Nós antecipamos resolver o problema em 3 meses né Isso aqui é o que eles estão falando né Aí está falando para divulgar essa informação assim como eu estou divulgando né Para o maior número de pessoas né Para as pessoas estarem cientes né Especialmente as pessoas que não receberam esse aviso aqui no caso né Aqui também tem ó Para receber esse aviso em português Por favor contate-nos por e-mail né E aí eles mandam em português né Tá bom Mas resumidamente é isso que eu traduzi para vocês tá gente Vou deixar esses links aqui na descrição Quem quiser saber com mais detalhes pode acessar beleza Então basicamente esse é o motivo principal Porque a gente não bebe água da torneira aqui em Newark né Porque a água é contaminada com chumbo né Esse é o motivo principal beleza Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí né Se gostou já deixa o seu like né Para ajudar na divulgação do canal né Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Para você não perder os próximos vídeos beleza Espero que essas informações tenham ajudado aí tá bom E muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye bye